Galera, o Abril Apoia-se, então a partir de 2 reais por mês você pode me ajudar a manter o canal vivo. E tem várias recompensas, tá? Como ter meu WhatsApp, saber dos assuntos dos vídeos assim que acabar o roteiro, podcasts, ASMRs e até meu endereço. E sua ajuda será essencial, mano. Porque eu estou com alguns problemas financeiros aqui em casa e estou com dificuldade de pagar internet, luz, gás, né? Então o link vai estar aí na descrição e no fixado. E bom, obrigado pela atenção e bora pro vídeo. A trilogia do Homem-Aranha do Sam Raimi lá dos anos 2000 é sem sombra de dúvidas uma das mais importantes no mundo do cinema. Meu amigo, após o lançamento do primeiro filme do Aranha e seus diversos recordes de bilheteria, além da alta qualidade do filme em si, o número de filmes de heróis só foi crescendo a cada ano, além da credibilidade deles subir também. E a série não parou, vindo com filmes como Inesquecível Homem-Aranha 2, que pessoalmente é meu filme favorito de todos os tempos. Além de claro, temos também o Homem-Aranha 3, que talvez não tenha a mesma qualidade que os outros dois, mas que ainda assim é super divertido de assistir. E bom, como era cotidiano dos anos 2000, esses filmes receberam os famosos tie-ins, que são aqueles games que saem junto do filme e tal, sabe? Com o primeiro recebendo um game que era até bonzinho, que era tipo um clone do Spider-Man da Neversoft. E aí recebemos o game do segundo filme, que a Treyarch trouxe aí a incrível evolução no mundo aberto, combinado com o uso sábio de web swinging baseado em física, além de diversos outros pontos aí. Assim, levando os games do Aranha para um novo patamar de qualidade. E bom, depois tivemos o Aranha 3, que basicamente pegou tudo do 2 aí e fez de uma forma mais simplificada e com menos qualidade. Porém, assim como o filme, ainda diverte. E bom, após sucesso dentro do mundo dos filmes e dos jogos, o novo filme estava sendo planejado após o Aranha 3, que mesmo não sendo um sucesso, o crítico teve a maior bilheteria da série, garantindo mais de 890 milhões de dólares mundialmente. E com isso, o mestre supremo Sam Raimi queria se redimir com os fãs e a crítica quanto à qualidade do Aranha 3, que nem ele mesmo gosta, por sinal, querendo que o Aranha 4 fosse o melhor de todos. E assim, a partir de 2008, começou a desenvolver o Aranha 4 junto de James Vanderbilt, roteirista do famoso Zodíaco, escrevendo o filme. E com esse início de desenvolvimento do filme, assim como ocorreu com outros games, a Activision já foi mexendo os pauzinhos para começar a produzir algum tipo de tie-in. E bom, como sabemos, a Treyarch estava perdendo a mão com os games do Aranha com o decepcionante Aranha 3, além dela estar se dando muito mais bem com o mundo de Call of Duty, que vendia bem mais também. E então, a Activision resolveu colocar os games do Aranha na mão de outros times, como a Xaba Games, que fez o maravilhoso Web of Shadows de 2008. Entretanto, além da Xaba, outro estúdio conectado à Activision era muito promissor internamente, principalmente quando o assunto são games de heróis. A Radical Entertainment, que realmente tem uma história muito interessante de sucessos com games de mundo aberto baseados em heróis, como, por exemplo, o grandioso The Incredible Hulk, Ultimate Destruction, um game de mundo aberto que controlamos o gigante verde, fazendo missões à la GTA pela cidade, destruindo tudo pelo caminho, com mecânicas extremamente criativas e com alto uso de física e interação com o cenário, podendo até destruir ele. E é dito por muitos como o melhor game do Hulk de todos os tempos e até mesmo um dos melhores games da sexta geração. É, e tem gente que prefere esse jogo do que o Homem-Aranha 2 da Treyarch, hein? E vendo essa qualidade da Radical, a Activision deixou ele já desenvolvendo um novo game, mesmo ainda não tendo nada muito bem definido do filme, porque, como se sabe, todo o contexto ainda estava sendo planejado por Ramey Vanderbilt. E mais à frente, David Kowap, que escreveu o primeiro filme. E o projeto usava a Engine Titanium 2.0, uma evolução da Engine Titanium usada lá no Ultimate Destruction, e que foi usada em diversos games aí, como Crash, Mind Over Mutant e o Of The Titans. Então, era uma Engine boa, e que foi criada pensando desde games mais lineares e tal, até games de mundo aberto com mecânicas diversas, baseadas em habilidades de super-heróis. Além disso, se considerarmos capacidades passadas da Engine, provavelmente teria um nível de destruição de cenário. Talvez em algumas missões, ou acontecimentos prédios e locais pudessem ser destruídos nesse Aranha 4, como acontece lá no primeiro Prototype em algumas missões. Muito maneiro! E o mais louco é que, devido ao projeto ter se iniciado em 2008, ele começou antes mesmo do primeiro Prototype sair. Então, basicamente, a Radical estava sobrecarregada fazendo dois games. Eita nóis! E como tudo bom no começo de projeto, o time estava testando as mecânicas do game, com Wayne Dalton, o artista sênior do cenário dos games da Radical da época, dizendo que o time estava testando com mecânicas Web Swing em escalagem de paredes, dizendo até mesmo que ficou com alta qualidade. Algo que até que se espera vendo a qualidade das mecânicas do Ultimate Destruction, né? E como se pode ver em umas imagenzinhas aí, pelo menos a mecânica de escalar paredes realmente já estava muito avançada. E isso é algo que não impressiona muito, pois provavelmente pegaram a base aí do código do jogo do Hulk pra iniciar essa mecânica, que já existia no jogo, e era bem avançada por sinal. A única diferença seria eles adicionarem novas linhas de código pra poder ficar preso na parede e poder regular a velocidade da corrida e tal. E o outro ponto que vemos é, eles chegaram até a modelar o aranha. Entretanto, dá pra ver que esse modelo aí é mais um placeholder do que o final, né? Mesmo já sendo bem feito. Isso é bem visível pelos olhos aí da rouba, que estão muuuito mal posicionados, hein, cara? Além disso, tinha uma HUD no game também, mas era visivelmente só pra testes, né? Mesmo já sendo funcional. Tendo um minimapa pra saber onde está, além de uma barrinha de vida com uma foto stock do aranha. E essa barrinha lembra um pouquinho que a gente viu no Prototype, hein? Que também é essa linhazinha pequena, com uma imagenzinha do protagonista e tal. E algo que se nota também é que o aranha provavelmente faria algumas poses quando estivesse parado muito tempo. Bom, isso é só uma suposição, né? Pois em algumas screenshots ele aparente estar parado, fazendo umas mexidinhas pra lá e pra cá com os braços abertos, sabe? Mas algo maneiro dessas imagens, que em algumas delas a gente viu uns objetos pendurados por teias e tal. Eu me pergunto se isso seria algum tipo de mecânica, tá ligado? Poder prender objetos na parede e tal. Mais ou menos como a Grappling Huck do Just Cause. Puxa, seria uma mecânica bem legal e que faria muito sentido no game do aranha. Podendo até criar novos objetivos para missões e afins. Esse vídeo é um oferecimento de Servo dos Games. Uma maravilhosa loja de games que se encontra desde consoles retro até os mais novos lançamentos. E a loja é super segura, tá? Tu encontra do Atari ao Play 4 com um ótimo preço, cara. Sério, tem muito jogo e console barato lá. E se tu comprar algo com cupom de desconto de 5% JOEVENO, vão saber que tu comprou por mim e tu vai estar me ajudando aí a pagar as contas aqui de casa. E o link da loja vai estar na descrição. Servo dos Games, nostalgia sempre presente. E algo legal é que, assim como os últimos dois games de mundo aberto baseados nos filmes aí feitos pela Treyarch, o Peter provavelmente poderia entrar no Clarim Diário, pois o Annie mostrou também diversas fotos de objetos que estavam sendo criados para a parte interna do grande jornal do nosso amado J. Jonah Jameson. Com, por exemplo, uma mesinha de escritório 90% pronta, com copo de café, luminária, além de dois monitores e um PCzinho logo abaixo dela, com só um telefone e uma plantinha não sendo totalmente texturizados. E outro objetinho de dentro do Clarim Diário que construíram foi a impressora, qualitando toda completinha, com monitorzinho de opções e tudo. Uma bancadinha com livros também foi totalmente modelada, bebedouros, e até aqueles famosos quadros usados no Clarim Diário para planejar notícias. Tem até uma foto da cena do trem desse filmão em um dos jornais presos nesse quadro branco, cara. Legal! E, nossa, tem até um quadro branco que demonstra um pouco como era a perseguição do Clarim Diário, e principalmente o J. Jonah Jameson para conseguir uma noticiazinha sobre a identidade do aranha ou alguma notícia difamadora. Puxa, ele nem desconfiava que estava na ponta do nariz dele, velho. E tem diversos outros modelos que foram criados também, com todos tendo cuidado com a continuidade. Tendo o quadrinho do Dr. Octopus que vimos dentro do Clarim Diário no 2, além de novamente aquela foto do aranha do segundo filme. E tem diversas outras que vimos ao longo do cenário dos filmes, como Hero of Maness, por exemplo. E é algo interessante como Nova York já estava com certos pontinhos bem prontos já, como a Times Square, por exemplo, que vemos algo muito interessante. Alguns dos modelos da cidade de Nova York desse game foram usados para o primeiro prototype. É! Por exemplo, a parte central de Times Square foi totalmente movida para o primeiro prototype, tendo até os mesmos anúncios, como aquele New Kids on the Block, que é uma referência ao New Kids on the Block. Maneiro! E olha, eu devo admitir, a modelagem foi uma grande evolução comparada aos vários prédios repetitivos e cinzas lá do Aranha 3, tendo uma variedade respeitável de formatos e colorações deles pelo que vemos aí pelas screenshots. Puxa, tem até varal em cima de alguns prédios, lixeiras e muito mais. E eles eram muito bem modelados, por sinal. Puxa, poderia facilmente ser inserido em algum jogo de 2014 aí para o 360 e ainda teria uma aparência de um modelo da época. E para complementar essa qualidade, o game também tinha uma iluminação simplesmente impressionante para um game de 2008 a 2010. Sério, olha essa iluminação e compara com Web of Shadows ou Aranha 3. Realmente um bait upgrade comparado aos outros títulos. Eu arrisco a dizer que se aproxima a qualidade do GTA 4. Um exemplo é na screenshot onde o Aranha está próximo dos carros. Se não fosse esses modelos aí meio low-poly aí dos carros, que são obviamente modelos para testes, facilmente dá para confundir com uma screenshot do Homem-Aranha Play 4. Realmente impressionante. E algo que impressiona é como o game realmente já tinha diversos pontos bem prontinhos, como sistemas de pedestres com eles já andando por aí, além de carros também. Muito legal. E bom, como vemos, o projeto estava realmente tendo um progresso suave, tendo visuais extremamente lindos para 2008 a 2010, além de estar na mão de uma equipe renomada quando o assunto são games relacionados a super-heróis. Entretanto, dessa vez o problema não foram eles, mas sim... Bem, como a gente já sabe, o Sam Raimi e a equipe estavam desenvolvendo o filme. Porém, por Sam não querer repetir os erros do Aranha 3, ele queria que o roteiro estivesse no Strinx. E infelizmente, a equipe não estava conseguindo suprir as expectativas dele, né? Com Raimi dizendo que odiava cada roteiro que lia. E isso fez com que o projeto ficasse parado e recebesse constantes polimentos no roteiro. Enquanto isso rolava, a Sony junto da Amy Pascal, que encabeçava a parte mais executiva, estavam mais de olho em um reboot, que estava sendo planejado desde o Aranha 2, por sinal. E eles queriam muito que o lagarto do Dr. Connors aparecesse nesse filme, ao que o Raimi não estava de acordo com ele querendo que tivesse o Abutre, a Black Cat, além do Bruce Campbell fazendo um pequeno cameo como Mysterio. Sim, cara! E no meio desse rolo todo, teve uma hora que o Senna não estava aguentando mais, pois o estúdio não queria adiar o filme além dos 6 de maio de 2011. E ele chegou lá na Amy dizendo que estava desistindo do projeto por isso. E assim, o projeto foi por água abaixo e surgiu o tal do The Amazing Spider-Man, escrito pelo Alvin Sargent, do 2 até, e dirigido por Mark Webb. E o que mais me intriga como The Amazing Spider-Man só saiu em 2012. Poxa, se eles estavam dispostos a lançar qualquer coisa em 2012, por que não deram mais um ano pro Raimi? Faz ideia, né? E bom, com isso sabemos quem seria o vilão principal do game, o Abutre. Além da gente ver novamente a Black Cat em um game, que a gente não via desde o game do 2. Além de, claro, ela ter mais importância no plot. E o Mysterio tecnicamente também voltaria do 2. E provavelmente veremos o reboot do personagem Abutre nesses games devido a ele já ter aparecido no primeiro game lá de 2002. E bom, infelizmente, com isso, a Radical teve de cancelar o projeto junto, né? Muitas das ideias do Aranha 4 foram transportadas para o Prototype 1, além de modelos e afins. Além do mais, a base da engine e todo o progresso que fizeram foi transportada para o Prototype 2, só que, claro, adaptado. E por Prototype 2 se passar em Nova York como primeiro, a progressão do mapinha que já estavam construindo foi muito facilitada, pois, obviamente, o nosso querido Aranha vive lá. Outro ponto são as mecânicas de escalar parede, que provavelmente foram convertidas desse projeto para o Prototype 2, com o game tendo uma mecânica de escalar paredes e afins, só que um pouco diferente e lembrando mais o Ultimate Destruction e o primeiro Prototype, podendo correr e tal. Mas, ó, o que eu achei vacilo quanto ao Prototype 2 é que eles, obviamente, mudaram a iluminação comparado a este projeto. Enquanto no Aranha 4 tinha uma iluminação mais realista e colorida, no Prototype 2 resolveram deixar bem mais cinzenta. Isso pode ser relacionado à direção artística mais séria da série, entretanto, o game ficaria visualmente mais atraente se tivesse seguido esse visual aí mais coloridinho na minha visão. Mas não bastava isso, a iluminação nesse jogo também aparenta ser menos avançada, tendo menos alcance no personagem e no cenário. Todavia, talvez isso tivesse uma explicação plausível se prestarmos atenção no FPS das screenshots, às vezes batendo a decepcionante casa de 23 frames por segundo somente, em momentos bem calmos, por sinal. Provavelmente fizeram essa reduzidinha pro game ser mais estável no Xbox 360 e no Play 3. Mas ó, algo legal quanto esse projeto é que a Rainmaker, que fez a animação lá do começo dos anos 2000 em CG do Homem-Aranha, a tal nova série animada da MTV, tá ligado? Também trabalhou nos trailers pré-renderizados do Prototype 1 e 2, então tinha uma chance deles trabalharem com a Aranha de novo nesse projeto do Aranha 4, já que eles tecnicamente trabalharam por conta do Prototype 2, né? E bom, após essa reimaginação do game do Aranha 4 e todo esse bololô danado, a Binox ficou a cargo dos games da série, lançando o Shattered Dimensions, os games do TASM e tal. E puxa, seria bem mais interessante ver qual o caminho que a Radical Entertainment seguiria, pois a duologia Prototype, assim como The Incredible Hulk, Ultimate Destruction, são games maravilhosos de mundo aberto com mecânicas de super-heróis. E com certeza teria mecânicas muito bem polidas e elaboradas como as encontradas nesses games. E puxa, eu torço que no futuro saia pelo menos algum videozinho do Aranha 4 demonstrando as mecânicas de teia do game, pois pelo que Wayne disse, o Web Sling desse jogo era realmente muito bom. E conhecendo a qualidade das mecânicas dos games da Radical, creio que deveria bater de frente com a qualidade do Web Sling do Aranha 2. E arrisco a dizer, conhecendo a Radical, bateria de frente até com o Aranha 2, sendo um dos melhores games do Homem-Aranha de todos os tempos. E bom pessoal, esse foi mais um videozinho. Dessa vez falando sobre o game cancelado do filme cancelado Homem-Aranha 4. Eu espero que tenham curtido. Ah, e eu queria agradecer muito a todos que estão contribuindo no Apoia-se, beleza? Vocês estão sendo essenciais pra eu pagar as contas aqui de casa, principalmente a da internet nesse patamar da arrecadação. Sério mesmo, cara. Muito obrigado a todos que estão me ajudando aí. Sério. De coração, muito obrigado. Vocês são 10 caras. Isso for novo por essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho pra tu sempre saber quando postar um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse videozinho com seus amigos nas redes sociais e, é claro, comentar. Eu queria lhe responder com certeza absoluta, meu amigão do peito. E é isso, como sempre, obrigadaço por assistir até agora. Se por acaso não te vimos, bom dia, vontade, boa noite. Valeu! Valeu! Não, 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 não. Tem, não. Apenas